Boa, nossa, moçada, amigos do Bitcoin, vamos ver como está o Sareninho Bitcoin 7.390 doleta, mano, o rapazinho está aqui nessa consolidação e não sabe se sobe ou se desce, se desce ou se sobe, seguinte, velho, que a gente pode considerar, quem sabe aí, uma reversão de tendência seria, se caso o Bitcoin ultrapassasse aí a barreira dos 8.200 dólares, né, o que a gente tem que levar em consideração também é essa guerra que está acontecendo aí agora, nesse momento, né, dos Estados Unidos aí contra o Oriente, vamos ver se correm para o Bitcoin como uma reserva de valor. Ixi, topzinho ligado e vamos em frente!